CDU Basta de injustiças. Vote CDU para uma vida melhor. Contra as injustiças. Na defesa da produção e de uma política de desenvolvimento ao serviço dos trabalhadores e das populações, é indispensável dar força à CDU. Vote em CDU. Por todo o país, homens e mulheres das artes, da cultura, da ciência, do desporto, do movimento sindical, estão com a CDU por uma nova política, por uma vida melhor. Votar na CDU é reforçar a expressão do apoio dos portugueses ao desenvolvimento de outras políticas em que a justiça social não seja nem uma palavra oca, nem uma miragem vã. O voto na CDU não é um voto de protesto. É um voto de luta e de confiança no trabalho do futuro. Dia 27 de setembro, vote CDU. Dois milhões de pobres. Este é um número que não pode deixar de envergonhar o país e de exigir uma resposta para lhe pôr termo. Uma pobreza que tem nas baixas pensões de reforma uma das suas maiores fontes. Mais de 1 milhão e 800 mil reformados recebem pensões inferiores a 330 anos. A política de desvalorização das pensões de reformas que o atual governo impôs tem de ser alterada. Para sair desta grave situação, a CDU propõe melhores prestações sociais, mais apoio às crianças, aos idosos e aos jovens, maior proteção social às famílias, um emprego com direitos e um efetivo programa de combate à pobreza e à exclusão social. Os idosos, os pensionistas e reformados têm direito a reformas justas e uma vida digna. Não há um verdadeiro combate à pobreza sem uma valorização das pensões e das reformas. É por isso que inscrevemos esse objetivo como uma questão central para assegurar a todos os reformados uma vida digna. Basta de uma política que não olha a meios para ajudar os bancos e os grupos financeiros, mas só pensa como poupar nas pensões e nas reformas. Por isso propusemos um aumento extraordinário das pensões e das reformas e defendemos a sua progressiva valorização. Quem trabalhou uma vida deve ter direito, se assim o entender, a reformar-se aos 65 anos e sem penalizações se tiver 40 anos de descontos. CDU, uma força que cresce e avança na construção de uma nova política ao serviço dos trabalhadores, do povo e do país. Domingo, o Gran Comício no Palácio de Cristal, no Porto, participa.